E deu ruim aí pros bolsonaristas de novo, olha, novamente o jornalista Lauro Jardim de O Globo resolveu atacar a Janja, a esposa do Lula. O Lauro Jardim anunciou, faz algumas semanas, que a Janja tinha ligado pra um ministro do STJ tentando influenciar numa decisão. Era mentira, foi desmentido pela Janja, foi desmentido pelo ministro do STJ. O Lauro Jardim colocou a sua matéria sem consultar nem ela e nem ele, ou seja, fulano ligou pra Cicrano, mas eu não vou, como jornalista, não vou perguntar pra nenhum dos dois, vou só publicar a matéria. Esse é o nível aí da Rede Globo, tá bom? E aí os bolsonaristas na época desceram a lenha na Janja. Agora, o Lauro Jardim publicou isso aqui que eu vou mostrar pra você e que foi disseminado aí por todos os bolsonaristas e que rodou o WhatsApp aí essa semana e no final de semana que foi uma matéria dizendo que a Janja, Janja no show de Madonna e a expectativa de encontro entre as duas. Pois bem, os bolsonaristas usaram isso pra falar que, olha, enquanto tinha bebês boiando no esgoto, na lama no Rio Grande do Sul, a Janja estava pensando em se encontrar com a Madonna. Primeiramente, a Janja como a esposa do presidente, chamada de primeira-dama, ela nem gosta de ser chamada assim, mas primeira-dama não é cargo público, primeira-dama não tem salário, primeira-dama não tem obrigação nenhuma com o governo. Se a Janja quisesse passar, a Janja trabalhou em Itaipu por muitos anos, ganhava muito bem, tem uma aposentadoria muito boa, se a Janja quisesse passar os dias inteiros dela viajando e aproveitando a vida, ninguém tem nada a ver com isso. Pois bem, a Janja não foi ao show da Madonna, a Janja estava ajudando as vítimas das tragédias no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, bolsonaristas, eu já mostrei aqui, quem me segue lá no Instagram, quem não segue, siga, é importante seguir nas outras redes também, não só no YouTube, inclusive no curso que eu vou dar, eu vou ensinar a importância de você atrair os seus seguidores para todas as redes, não adianta só ter no YouTube ou só ter em uma rede ou duas, tem que estar em todas as redes, então peço aí que você me siga no Instagram. E lá, eu até denunciei aqui, alerta de golpe financeiro, Então você vê que eles estavam usando a tragédia para dar golpe financeiro, os bolsonaristas e para atacar a Janja, porque eles sabem que atacando a Janja, atacam o Lula, Então o WhatsApp estava bombando aí de fake news, principalmente do Nicolas Ferreira e da Júlia Zanatta contra a Janja. Pois bem, se deram mal, mas se deram muito, muito mal, porque além de a Janja, se quisesse poder ter ido, podia ir ao show da Madonna, ela não foi. E sabe quem foi? O Weingarten, advogado do Bolsonaro, e o melhor amigo da Michelle Bolsonaro, que ninguém sabe onde está, Michelle Bolsonaro estava em Manaus ontem, só que ela teve que voltar cedo de Manaus. O próprio Bolsonaro falou isso, quem assistiu aqui o meu vídeo sobre o evento do Bolsonaro e da Michelle, eu assisti um pouquinho desse evento, eu falei, ó, o Bolsonaro apareceu por dois minutinhos, e aí ele disse que ficaria em Manaus até a madrugada, e que a Michelle ia voltar mais cedo. Será que a Michelle voltou porque foi com o maquiador, sócio, amigo, e sabe sei lá o que mais dela, que é o Agostinho Fernandes? Por quê? Porque o Agostinho estava no Rio de Janeiro, aí postando foto no Rio de Janeiro, aí ele postou aqui, eu vou tirar a música, Sophie Weingarten, que é a esposa do advogado do Bolsonaro, estava lá, no Rio de Janeiro, eles estavam juntinhos aí, ó, juntinhos aí, ó, o Weingarten, a esposa dele, e o Agostinho Fernandes, no Rio de Janeiro, eles falaram, ah, tá, estava no Rio de Janeiro só, não, eles estavam aí, segundo a matéria do Igor Gadelha para o Metrópolis, eles todos foram ao show da Madonna. Também esteve no show da Madonna o presidente do União Brasil, que é o Rueda, que também é um bolsonarista, e também estava lá o Aécio Neves, que é o primeiro dos golpistas aí, que foi quem abriu a caixa de Pandora de toda desgraça fascista no Brasil, foi o Aécio Neves. Pois bem, eles todos foram ao show. Devem ter ficado bem irritados quando viram a Madonna fazendo L, quando viram ali a Madonna homenageando a Marielle Franco, quando viram que a Madonna homenageou a Erika Hilton, a Sônia Guajajara, que é ministra do Lula, a Marina Silva e outros aí, devem ter ficado irritados aí de ter ido ao show da Madonna. Mas para esse pessoal, uma diversãozinha nunca é demais, né? O que importa para eles é o seguinte, enquanto o Weingarten põe o gabinete do ódio para atacar a Janja, ele vai lá e ele se diverte, porque ele aponte nos outros o que você mesmo faz. Ninguém, nenhum deles está falando do que o Bolsonaro fazia quando tinha tragédias no Brasil, quando teve o Brumadinho, e o Bolsonaro nem sequer foi lá. Quando teve tragédia na Bahia, o Bolsonaro só mandou ajuda depois de três semanas. Quando teve tragédia também, ali no sul do Brasil, e o Bolsonaro mandou ajuda depois de duas semanas. Não mandava exército, não mandava aeronáutica, não mandava ninguém. Aí não tinha problema nenhum, né? Aí o Nicolas resolveu e falou, olha, tomara que dê certo. O Brasil todo, o Brasil todo está focado nisso agora. Parabéns Janja. Querendo aí fazer piadinha. Só que aí o Nicolas foi desmentido, né? A Júlia Zanatta chegou num nível, a Janja foi para o Rio Grande do Sul, ela começou a jogar na cara dos bolsonaristas que ela estava lá no Rio Grande do Sul enquanto eles estavam vagabundeando. Ela colocou foto, isso aí já no domingo, hein? Ela sobrevoando aqui a região, colocou foto aqui com uma menina, colocou foto ela aqui com os sacos de alimento aqui, colocou foto com um cachorrinho que ela adotou, um cachorrinho que foi resgatado, ela adotou. Pois bem, aí ela foi colocando vários vídeos. Depois que a Janja já tinha publicado mais de 10 vídeos lá no Rio Grande do Sul, a Júlia Mamata, que é essa deputada que tem um marido que adora espancar idosos, idosos, a Júlia Mamata, lembre-se, no dia dos namorados do ano passado, nós pagamos o jantar dela com o maridão dela, espancador de idosos, porque ela foi comer sushi e ela colocou ali a nota fiscal para ser reembolsada pela Câmara dos Deputados. Só que, olha, mesmo a Artur Lira sendo amigo, a mamata que ela quis foi tão grande que a Câmara só reembolsou metade do jantar. A outra metade falou, não, você jantou com o marido, seu marido não é deputado, a gente não vai cobrir o gasto dele. Evento como deputada, jantar no dia dos namorados. Esse é o tamanho da mamata que gosta de ir a deputada, tá? Aí ela, olha, colocou aqui, nunca se esqueça, a Janja estava ansiosa para se encontrar com a Madonna enquanto o gaúcho está submerso. Engraçado, ela é deputada por Santa Catarina, é bem pertinho, viu? Menos de uma hora de avião ela chega lá. Não foi, né? Deputada não foi, né? Tá? Deve ter passado o domingão assim no sol, numa piscina, em Brasília que está sol, como outros aí também passaram. E aí não foi lá ajudar ninguém, né? Só ela achou tempo para quê? Para ficar, colocou aqui um trecho aqui da Madonna e colocou aqui um trecho das pessoas e isso tudo culpando a Janja que já estava ali naquele momento em que a mamata aqui estava fazendo a reportagem, a Janja estava exatamente sobrevoando Canoas e vendo aqui a tragédia. Sobrevoando para quê? Para ter uma dimensão de tudo, para depois, ela estava junto com o Lula, a Janja junto com o Lula, para depois o quê? Para depois começar a ajudar. Primeiro ela levou uma tonelada de ração para os pets que foram ali resgatados. Aí está aqui a Janja levando a ração. Por que a Júlia Zanata não está aí carregando o saco de alimento, ajudando? Por que o Nicolás Ferreira não está aí? Ele não é deputado? Ele não está muito preocupado? Cadê o Gustavo Gueia? Cadê o Malafaia? Cadê o pessoal da igreja do Malafaia? Cadê o senador Mourão? Sabe o que o Mourão fez? O senador Mourão, pelo Rio Grande do Sul, está em Brasília, sumindo o Mourão. O Mourão, depois que a tragédia começou, ele empenhou dois milhões de reais em emendas parlamentares. Porque, para quem não sabe, cada parlamentar tem direito a mais de dez milhões de emendas que o governo Lula é obrigado a pagar, queira ou não. O governo Lula só pode escolher quando libera. Aí o Mourão teve emendas liberadas, porque o governo é obrigado a liberar. Ele pegou dois milhões de emendas. O que fez o Mourão? Vamos lá, plantonista. A, B ou C? Você me diz. A, o Mourão enviou tudo para o seu estado, para o Rio Grande do Sul, para as vítimas da tragédia. B, enviou só a metade para o Rio Grande do Sul e o resto ele enviou para outros estados. Ou C, ele enviou tudo para o Rio de Janeiro, para militares. C, ele enviou um centavo para o Rio Grande do Sul. Ele enviou tudo para militares do Rio de Janeiro. Não é nem o estado dele. Ele é senador pelo Rio Grande do Sul. Esse é o nível dos bolsonaristas, tá bom? Aí o povo do Rio Grande do Sul vota num cara desses. Aí esse cara é senador. Só tem três senadores por estado. Ele é um dos senadores. Ele pega as emendas que ele tem e ele manda todas para o Rio de Janeiro. Todas. Ele mandou quase tudo de emenda que ele tem. Um milhão e meio para um curso de formação de cadetes do Rio de Janeiro. Quer dizer, para dinheiro lá para algum milico amigo dele roubar. E aí mandou meio milhão também para a polícia civil do Rio de Janeiro. A polícia militar civil. É militar, ele é militar. Para a polícia militar do Rio de Janeiro. É isso que fez o senador pelo Rio Grande do Sul, o bolsonarista, o general. Tem que falar bem. Quando está falando coisa negativa, cita que é general, tá? Se for qualquer coisa positiva, não cite a patente. Se for qualquer coisa neutra, não cite. Se é negativo, cita a patente sempre. General Mourão aí, um bandidão, mandando o dinheiro dos gaúchos para o Rio de Janeiro. Agora você imagina o gaúcho que tem três senadores. Cada estado tem só três senadores. Ou seja, um terço das verbas que esse estado teria foi para outro estado. É isso que os gaúchos fizeram. Bolsominion é muito burro. Só três parlamentares do Rio Grande do Sul mandaram verba aí para a prevenção de tragédias. Antes da tragédia, no caso, né? Foram a Fernanda Melchiona e duas do PT. Vou aqui dar o nome das duas. A Maria do Rosário e a Reginete Bispo do PT. Só essas três, viu? Então, o povo gaúcho, todo mundo que votou, três parlamentares aí do Rio Grande do Sul foram as que pensaram, caramba, talvez tenha mais tragédias. Já foram duas ano passado, né? Vamos mandar verba aqui. O resto dos parlamentares, seja senador ou deputado, senadora ou deputada, ninguém mandou nada. Então, quem está pensando... Lembremos que o Nicolas Serreira, ele foi o responsável, ele se orgulhou por ser o responsável por cortar toda a verba para desastres de Belo Horizonte. Ele se orgulhou de ter sido responsável. E aí o que aconteceu? O Nicolas passou a atacar o Lula, atacar o Lula, e as pessoas lembravam nos comentários. Olha, o Nicolas comemorou quando cortaram a verba para prevenção de enchentes. Lembram? Serão um bilhão para prevenção de enchentes lá em Belo Horizonte. O Nicolas cortou. E aí, pouco tempo depois, teve um mega desastre lá e o pessoal lá continuou, os bolsominions lá de Minas Gerais, continuaram gostando do Nicolas e votando nele. É um pessoal aí. Aí o Nicolas, enquanto atacava a Janja, ele não achou tempo para ir para o Rio Grande do Sul ajudar as pessoas, né? Só reclama. E aí, ele achou tempo para fazer uma live com um pastor ali que estava sendo acusado de incesto e pedofilia. No mínimo, esse cara aí está incentivando a pedofilia. Um pastor que eu mostrei aqui, não vou mostrar ele, o vídeo dele mais vezes, que já mostrei vezes demais, mas o pastor, ele estava incentivando ali os homens e tudo mais. Esse aqui, eu vou mostrar só a foto dele aqui, uma das fotos preferidas dele, fazendo o que ele gosta. O pessoal que tira a foto assim. Pois bem, você vê para que ele usa a Bíblia, né? ler e interpretar não é muito forte dele, é usar para outras coisas aí. Aí, o Nicolas achou tempo para isso, o Nicolas já começou a ser cancelado no sábado de manhã, quando já estava ali no top 10 ali dos termos mais falados da rede, Nicolas caçado. Por quê? Porque ele estava incentivando ali, ajudando o pastor pedófilo a incentivar a pedofilia, falou que Hitler tinha razão, falou ali que a escravidão deveria ocorrer, tudo mais. Eles distorcem a Bíblia para falar que tem que aceitar a escravidão e tudo mais. Aí, o Nicolas já estava sendo cancelado. Só que depois, começaram a aparecer os vídeos da Janja ajudando ali na tragédia do Rio Grande do Sul. Aí é que deu ruim para o Nicolas mesmo. Aí, o termo Nicolas caçado, mesmo com o dono do Twitter, literalmente o dono da plataforma, sendo amigo do Nicolas, não adiantou. E o termo Nicolas caçado ficou lá no top 5 praticamente o sábado inteiro. Então, deu ruim aí para o Nicolas. No domingo, quem foi também cancelada foi a Júlia Zanatta, Júlia Mamata, que resolveu atacar a Janja. Aí, olha, no próprio Twitter, que eles são amigos dos donos da plataforma, tinha nota de comunidade aqui dizendo que ela disseminou fake news no post aqui da Júlia Zanatta. Quer dizer, olha, nem conhecendo o dono da plataforma, esse pessoal consegue escapar do verificador de fake news. E, olha, que uma das principais coisas que fez o Elon Musk foi criar uma coisa chamada Notas da Comunidade lá no Twitter, que quando alguém publica alguma coisa e as pessoas não gostam, a pessoa pode escrever lá uma correção para ficar aí embaixo. Se muita gente vota que aquela correção é útil, fica embaixo lá com uma nota desmentindo o post. E, muitas vezes, os bolsominions, eles se organizam lá, a maioria lá é bolsominion, e eles se organizam para escrever alguma mentira. Então, você põe lá, olha, Lula gerou recorde de empregos aqui nesse mês. Aí, eles põem alguma mentira embaixo e aí, como muito o bolsominion vota que aquilo é verdade, é assim que fez o Elon Musk para que todo tipo de mentira prevalecesse na rede dele. Segue impune, viu? Segue impune. Pois bem, só que, às vezes, até os bolsominions caem nessa, mesmo eles sendo a maioria na rede, eles, quando falam alguma mentira, acabam caindo lá nas notas de comunidade e eles se ferram. Então, deu ruim aí para o Nicolas, deu ruim para a Gila Zanatta. O Malafaia está uma fera com o show da Madonna. O Malafaia está uma fera com tudo isso também. É outro que atacou a Janja e se deu mal. O ruim é o seguinte, eles se dão mal em algumas redes, muita gente passa a perceber o lixo que são os bolsonaristas, mas eles ganham muito seguidor com isso, viu? Eles ganham muito seguidor com fake news e com mentiras. Em todas as redes, eles passam a ganhar seguidores. E aí, no WhatsApp, as mentiras deles prevalecem. Por quê? Porque o bolsominion, quando eu digo bolsominion, não é o parlamentar, e sim aquele que não é famoso, aquele que é seu parente, seu colega de trabalho. Você pode perceber que o bolsominion não tem escrúpulos. Ele sabe que tem uma chance enorme de ser mentira, mas mesmo assim ele vai colocar no grupo do condomínio, no grupo do trabalho, no grupo da família, e se alguém desmentir, eles vão ser agressivos, porque ele sabe que os outros bolsominions do grupo vão ali apoiá-lo. Já quem não é bolsominion, não tem essa organização, não tem nem paciência pra ficar disseminando mentiras, pra ficar entrando em discussão, muitas vezes. É o que acontece, eles conseguem disseminar as mentiras deles sem que tenha uma barreira. Se você começar a colocar coisa política num grupo que não é político, você vai ver os bolsominions discutindo. Não tem como eles ficarem calados, eles vão discutir. Se os bolsominions colocam, quase sempre, é sem barreira. Eles conseguem aí disseminar as mentiras deles. Eles também estão dominando, aí a única rede em que eu falo aqui e que eles não estão dominando 100% é o YouTube. Exatamente. É a rede aqui que eu quero fazer um curso aí. Espero eu aí que no meio de junho já esteja disponível aí pra todo mundo pra que a esquerda domine em todos os nichos, não só no nicho política, porque tem muita gente que eu sei que não quer mostrar cara pra política, mas quer mostrar pra alguma outra coisa. Dá pra fazer um canal de YouTube de muito sucesso sem nem mostrar cara. Vou dar até exemplos, inúmeros exemplos no meu curso de canais aí que você nem sabe quem são os donos e de muito sucesso. Mas o que eu quero é que a esquerda passe a dominar não só nessa rede, mas depois nas outras também. Por quê? Porque a gente tem que começar a fazer frente a eles. Porque quando chega a hora da eleição, esse pessoal tem muito seguidor e a cada quatro anos vai piorando. Em 2018, eles elegeram uma bancada muito grande. Com toda a desgraça que fizeram no governo, em 2022, a bancada deles foi ainda maior. E a projeção que temos pra 2026 é desastrosa. Desastrosa. Eles estão ganhando muito mais seguidores do que a esquerda, mas assim, olha, em quantidades avassaladoras. Inclusive, gente que não é parlamentar e que a gente sabe que em 2026 vai concorrer lá pelo lado deles. Então, a coisa vai ficar cada vez mais polarizada, só que de um lado eles sabem que rede social dá voto e de outro lado, até agora, vocês e os próprios parlamentares de esquerda não sabem. Eles simplesmente não fazem nada. Não estão nem aí. Veremos aí. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Quem estiver interessado no curso, nos próximos dias eu vou deixar aí um link na descrição aqui dos vídeos. Eu vou avisar no vídeo que eu vou deixar o link para a pessoa deixar lá o e-mail e aí ser avisada do curso com antecedência. Falou! Tchau!